Vamos falar de bem-estar animal hoje? Fala meus cumpades, tudo no jeito? Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que está super na moda, eu falo embolado às vezes, é sobre bem-estar animal, olha só, deixa eu desenhar aqui para vocês. Nós vamos falar sobre as cinco liberdades do bem-estar animal, tá bom? Cinco liberdades do bear, bear bar. Olha só, vamos aqui começar pela liberdade ambiental que a gente chama. O que quer dizer uma liberdade ambiental no contexto do bem-estar animal? Quer dizer que o animal tem que estar livre de desconforto. Des-conforto. Então o animal tem que estar confortável no ambiente em que ele estiver inserido, tá certo? O que é uma liberdade comportamental para o bem-estar animal? É a liberdade comportamental. Liberdade comportamental. Ele tem que estar livre para expressar. 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 Expressar o seu comportamento. Seja tanto o comportamento espécie específico desse animal, quanto o estado emocional em que ele se encontra. Tem época, assim, tem umas doenças, que é doença do sistema neurológico, né? Aí elas fazem os animais ficarem andando em círculos, ou então saem correndo, desesperado. Não, não é só isso não, mas é sério. Para o animal conseguir expressar o seu estado emocional. Para o animal, se o animal conseguir ter a interação social que ele precisa, a interação com os outros ali da mesma espécie. O animal está também expressando o comportamento de relação social com o homem. Tudo isso faz parte desse bem-estar animal. Desse bem-estar animal da liberdade comportamental, tá certo? Aí a gente vem para essa questão da liberdade sanitária. Que é o guchezão. É o que todo mundo conhece. É o que a gente chama de saúde, de remeramento do animal. Se a gente for falar, ó, me diga o que é um animal saudável. Você vai me dizer, é um animal que está livre. Livre de dor. Você vai me dizer que é um animal que está livre de lesões. Lesões, para dar a minha bonita. Lesões. É um animal que está livre de doenças em suma. Doenças. Letra linda também. Doenças. Mas a questão é que saúde não é mais isso aqui. Não é só isso aqui. Saúde engloba todas essas cinco liberdades aqui. Você está me entendendo? Então eu estou aqui fazendo o que é nesse momento. Nós estamos expandindo um conceito de saúde que eu tenho na minha cabeça e que você tem na sua cabeça para o conceito da ciclo liberdade do bem-estar animal. Certo? O que seria uma saúde psicológica do animal? Saúde psicológica. Saúde psicológica é quando o animal, ele vai estar livre, 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 livre de medo, livre de medo e livre de estresse. 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 Está certo? Do vídeo de medo de estresse. Show. Liberdade psicológica. Agora, liberdade psicológica. Que diabo é isso? Não. Isso aqui é fácil. A mais não. Porque esse aqui é o mais fácil que tem da ciclo liberdade. É, ele está livre de sede, de sede e livre de fome. Essa é perigosa, viu menino? Tá bom. Ó, assim, para mim, né, pelo menos, eu não tanto com sede, não tanto com fome, o resto, beleza. Mas o que nós devemos focar em todos? Todos têm quase sentido igual ao peso, tá ligado? É, eu escrevi certo. É esse mesmo. Então, era isso aqui que eu tinha para apresentar para vocês hoje, ó. Liberdade ambiental, desconforto comportamental para expressar o seu comportamento. Liberdade sanitária. Livre de doença, livre de dor e de lesões. Liberdade psicológica. Livre de medo, livre de estresse. Liberdade psicológica, bem nutrido, bem bebido. Então, era isso, meus queridos. Se você quiser, comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo. Para nós, para nós ter um feedbackzinho e tal. Dá um like aí e compartilha com a galera, legal, beleza? Aqui com o Gulpaz de Marcos, você mais sabido a cada dia. E aí E aí E aí E aí E aí E E aí Tchau, tchau.